E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Espero que vocês estejam bem, com saúde e felizes, porque acabou de sair um baita concurso para o Maranhão e todo o Brasil deve considerar, pelo menos durante alguns segundos, a possibilidade de ir fazer esse concurso. Por quê? E vou mostrar isso agora. Vamos começar a análise desse edital de forma bem rápida, objetiva, simples e ao estilo Alisson Barros de dar aula. Dá uma olhadinha aqui comigo. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no nosso site, você sabe, é o psicologianove.com.br. Ah, deixa eu aproveitar e falar, existe o boletim semanal de concurso na área da psicologia, você clica nele e aí você tem uma série de concursos abertos no Brasil inteiro. Nós estamos atualizando semanalmente esse material. Ok? Entrou dentro do site, tem aqui os cursos em destaque, ou você vai direto na Alema, caso você encontre logo a imagem, ou lá na barrinha de pesquisa escreve Alema, Assembleia Legislativa do Maranhão, ou escreve Maranhão, não tem problema nenhum não. Está com preço de lançamento, viu? Clica, mais informações e aí a partir de agora nós vamos analisar esse edital. Professor, a remuneração é boa, é ótima, são 7 mil, deixa eu aumentar até aqui um pouquinho para que você consiga ver melhor, 7.249 reais, mais uma série de penduricários, aqui está o Batman no nosso lado direito, caso você tenha alguma dúvida, conversa com ele. Para 30 horas, 7 mil para 30 horas. Gente, é mais do que mais da metade dos tribunais no Brasil. Primeiro, raramente nós temos bons concursos para o Maranhão. Raramente, você sabe disso, eu estou há 10 anos no mercado, a experiência aqui conta, meu amigo. Raramente nós temos concursos bons para o Maranhão. Tem uma grande quantidade de vagas? Não, é a regra do jogo. A regra do jogo é, vamos ter duas vagas. Pode ser que chame mais pessoas? Pode ser, vamos torcer para isso? Vamos, mas eu não vou prometer. Vamos lutar por essas duas vagas juntos. É concurso. Então, é sangue, suor e lágrimas. Tem que estudar, tem que ter maturidade, tem que ter uma cabeça boa para ter um melhor aproveitamento. Perfeito? Hoje eu recebi, inclusive, a notícia de um aluno nosso aprovada. Por enquanto, vamos ver a fase dos títulos na Prefeitura de Paulínia. E praticamente todo dia nós estamos publicando a lista dos nossos alunos aprovados nos mais diferentes concursos no Brasil. Aqui não vai ser diferente, certo? Vem comigo então. Pô, professor, que banca é essa? Você perde e tal? Não é uma banca boa. Não é uma banca, ó, meu Deus do céu, como ela tem uma estabilidade em relação, por exemplo, a bancas como CESP, FGV, que já foi a maior do Brasil e vai voltar a ser logo, logo, FCC e tal. Não é, não é. Mas não é uma banca ruim, como, eu não vou citar o nome para não receber processos aqui, mas nós temos muitas bancas na área da psicologia ruins. Eu diria que a CEPERG é meio termo. Inclusive, já corrigi algumas provas dessa banca. tem nuances, então tem formas de perguntar o assunto. Tem assuntos que são extremamente rasos, extremamente rasos, que se você alopra estudando demais, você vai, você passa da conta. E é nessa tônica que nós vamos trabalhar alguns desses assuntos. Tem preferência de temas, sim, de autores, em raros casos, em raros casos. O que vai ser importante para você é resolver questão, aprender o conteúdo e dominar alguns posicionamentos que são raros, mas que a própria banca CEPERG tem. Perfeito? Eu falo isso com um pouquinho de conhecimento de causa. Vamos seguindo. Nossa apresentação daqui é baseada exatamente na apresentação do curso. O cargo é técnico de gestão administrativa psicólogo. Eu já falei para vocês, a remuneração é de R$ 7.294. As inscrições nem começaram, vão começar em janeiro e vão até fevereiro de 2022. Pô, professor, mas já vai ter aula lançada no Natal. Isso, no dia do Natal nós vamos ter a primeira aula lançada de psicologia. Lembrando que é um curso isolado de psicologia, ok? A prova é daqui a quatro meses, minha gente. Vocês vão ter acesso ao curso até o dia da prova, dia 24 de abril de 2022. Combinado? Tem prova objetiva? Tem. Tem prova discursiva? Tem. Nós vamos preparar vocês para a prova objetiva, em especial, para a par de conhecimentos específicos, que é o que vai fazer a grande diferença. Afinal de contas, são 20 questões, peso 2. Aqui, português de legislação e informática, vou até corrigir isso agora no site. Acabei de ver. São 10 questões, peso 1, peso 1, peso 1, peso 1. Então, se vai estudar, vai. Mas, assim, cara, a ênfase maior vai ser em psicologia. 20 questões, peso 2. Prova discursiva? 30 pontos. 30 pontos. Tem os nossos cursos Nitro aí dentro do nosso site. Você pode dar uma olhada e conversa com o Batman sempre que precisar aí de uma orientação. Dados com relação ao nosso curso, nós vamos trabalhar com pelo menos 20 horas de aula. Pelo menos. E provavelmente vai passar aí. Não vou dizer quantos, mas geralmente passa bastante. Começa no dia 24 de dezembro, nossa primeira aula, amanhã, portanto. Enfim, tem uma série de coisas aqui que vocês devem ler antes de comprar o curso. Sobre o seu curso e tal, carga horária e liberação das aulas. Está aqui, carga horária e liberação das aulas. O que nós temos? Nós temos o nosso calendário. Dá uma olhadinha nos conteúdos. A primeira aula que eu vou liberar já amanhã, ela já está pronta para vocês, inclusive com orientação para a banca, tem portaria 2488, que não cai muito na área de psicologia, mas pediram, a gente trabalha. E as nossas famosas leis. Coisa bem desatualizada que é na Caim Concurso, que é o Pacto pela Saúde. Eu vou falar sobre isso na aula, ok? E depois disso, é quase 80% gestão de pessoas. E, pô, velho, eu manjo bem de gestão de pessoas, viu? Para concurso, manjo bem, já trabalhei na área, mas para concurso, melhor ainda. Gestão de pessoas, técnicas de recrutamento e tal. Eu tive um pequeno trabalho, e, claro, vocês recebem isso, de organizar os conteúdos nos tópicos corretos, porque vocês vão perceber logo, logo na análise da banca, na primeira aula, já que a banca tem uma certa dificuldade em entender o que ela está pedindo. Gente, eu não estou colocando medo e dizendo, ó, só pelo curso você passa. Não estou dizendo isso. Eu acho que isso é meio covarde de alguns professores em dizer, olha, é uma banca difícil, olha, isso aqui é assim. Nós não precisamos disso. Nossa propaganda se dá pelos nossos resultados. Vamos ser bem éticos aqui, não vou colocar medo, não. Talvez você passe, não estudando pelo curso da Psicologia Nova, mas te dou minha palavra, nós vamos lutar para o nosso time ganhar. É um mercado competitivo. Então, aquele psicólogo mais, sei lá, poliana moça, que vai ter, cresceu assistindo ursinhos carinhosos, não vai entender o que eu vou dizer agora. É um mercado competitivo. E eu estou sendo contratado para aprovar meus alunos. Perfeito? Eu vou fazer isso. Custe o que custar. Combinado? Dentro da ética, dentro da normalidade saudável de um concurso. E vamos seguindo. Vamos seguindo aqui. Só para vocês entenderem que aqui é sangue nos olhos. Quando eu dou minha palavra, gente, afim, eu tenho até medo. Temos gestão de desempenho, aula de número 3. Essa vai ser um pouquinho mais carnuda. E vocês percebem, para quem já resolveu alguma prova da CEPERS, vai entender logo. Depois, retenção e manutenção de recursos humanos. Tem tópicos aqui que a banca não entende o que pediu. E não tem questão. Metade aqui do conteúdo não tem questão na banca. Como é que a gente faz? Estuda por outras bancas. Não tem problema. Sempre balizando o nível esperado. E as últimas duas aulas, elas entram num campo um pouco mais clínico, digamos assim. Elementos gerais sobre a prática clínica, psicologia clínica e políticas públicas para a saúde no Brasil. Funções psíquicas e suas alterações. Será que é da alga lá ronda? Vamos ver. Não vou entregar todo o ouro aqui. Do acesso às aulas. Dá uma lida aqui com relação ao acesso às aulas. São quatro meses. Nós vamos até o dia da prova. Ah, professor, inspirou. Eu estou dando a minha palavra. Se inspirou antes da data da prova, nós vamos até a data da prova. Eu vou prorrogar para vocês. Conteúdo programático, enfim. Logo, logo, coloco para vocês uma aula demonstrativa aqui para que vocês possam se divertir. Beleza? Gente, é isso. Venham, entrem nesse curso. O curso está muito bom. Ele está diferenciado porque ele é orientado para a banca. Então, eu não quero que vocês estudem nem de mais nem de menos. Tenham segurança disso. E aí, enfim, a sorte está lançada. Eu espero de coração que a gente consiga daqui a quatro meses entrevistar os primeiros lugares. Eu tenho uma lista gigante que estava por aqui agora há pouco de aprovados que eu ainda tenho que entrevistar ainda nesse final de ano. E eu quero que em abril nós tenhamos uma outra lista aí com 10, 20, 30 nomes do Brasil inteiro. É o que nós fazemos de melhor. Aliás, nós só sabemos fazer isso. Tchau. Tchau. Tchau.